Ó, galera, já estou aqui na conta do inscrito. Ele me pediu para entrar em sua conta. Inclusive, eu tenho uma caixa de graça aqui para a gente começar. Toma, Lê. Ele mesmo depositou 100 dólares, tá? Tá, tá. De graça, né? De graça tá ótimo, hein, ó. Vou deixar aqui, mano. Aqui eu não vou vender porra nenhuma. Tudo que vier é seu. Ah, é o TWR que joga com nós, pô. É o TWR que joga com nós, Cezinho. Que jogou a Dust hoje e imitou na Dust. Eu, cara, é tu, pô. Vamos lá, clã. Eita. O inscrito depositou aqui, ó. Depositou 70 dólares e depositou mais 30 dólares usando o cupom SORT. Ele mesmo depositou. Quem não sabe, né? Eu uso o cupom SORT para ganhar 40% de bônus. Ele depositou, ó, por PIX. Não fui eu e pediu. Só aula 1. Entra aí na minha conta. E eu vim, velho. Outra caixa de graça, ó. Vou começar pelas caixas de graça. Vou começar pelas caixas de graça aqui. Caralho, o menino acabou de... Ah, paga com 0,5%, meu irmão. Caralho, esses bait aqui já tá me deixando puto nessas caixas de graça, velho. Vamos lá, TWR. O que você quer que eu tente pegar pra você, irmão? Pega mais uma faca. Caralho, olha só o que o menino acabou de fazer, velho. 66 centavos virou uma faca. Em duas tentativas nessa faca. Será que vem mais uma Alpi? Na Alwin Alpi? Tu quer nem arrancar o que eu faço isso, mano? Se você achar melhor... Não, vamos, vamos. Tipo, 3, 10 dólares. Vamos, vamos. Não, velho. Cara, isso aqui é muito doideira, velho. Isso aqui é muito doideira, velho. 3 dólares pra virar quase 500. Ah, meu Deus. Você quer mais uma faca, não quer? Então, primeiro, vamos gastar aqui, ó. Essas skins que o próprio site deu pra gente tirar a zika, ó. Tiramos a primeira zika. Vamos lá, vamos tirar a segunda zika. Isso aqui a gente ganhou no passe lá, ó. Tiramos a segunda zika. E vamos tirar agora a terceira e última zika. Pronto. Agora... Que faca que tu quer, irmão? Ai, que medo. O que tu acha dessa classic aqui, velho? Tipo, só uma sugestão, é claro. É toque. Também acho, velho. Vamos dar uma olhada no Proveble Fair, né? Não, peraí. Vamos tirar essa zika aqui, pelo amor de Deus. Acabou de vir uma chapuletada ali, velho. Não ia vir. Não ia vir. E não ia vir. Vamos tirar a zika com um pouquinho mais. Só pra tirar a zika mesmo. Ah, vai tomar no cu. Quem falou aí no chão? Tá aqui, pariu. A gente tava batalhando pelo... Ah, não, velho. As três tentativas viriam. Tá faltando minha coragem. Isso é medo. Isso é medo. Sim, isso é medo, velho. Não, não. Agora a gente vai ter que tirar a zika umas dez vezes. Uma, duas, três, quatro, cinco, três, sete, oito, nove... Não, a gente vai ter que tirar umas dez zika aqui, velho. Agora a gente deu meio que uma resetada, velho. Medo, velho. Deu bom! O NAKPARI! Caralho, velho. Mano, quando a gente vai sem medo, o bagulho ganha, velho. Meu Deus do céu. Nunca mais eu faço isso. Mano, três por cento vinha, velho. Três por cento vinha. É louco, eu tô passando mal, velho. O inscrito depositou cem dólares, guys. O inscrito depositou cem dólares. Era dinheiro dele. Ah, dinheiro dele. Depositou cem. Usou o cupom sorte. Cem virou cento e quarenta. E agora ele saiu com uma classic de cento e oitenta. Mas na minha conta agora, vou botar mais cem dólares. Não, 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 não. Mano, eu, quando eu deposito na conta do inscrito, eu vou sem medo. Por quê? Porque se perder, eu que depositei, tá ligado? Ah, o inscrito vai ficar triste, vai. Só que, tipo, ele não vai perder nada, né? Nossa, velho. Mano, então hoje eu abri na conta de quatro inscritos. E os quatro saíram com lucro absurdo. Isso é CSCO.net, irmão. Isso é cupom sorte. E além disso, os inscritos estão tudo participando do sorteio mensal, hein? Sorteio de sete facas Gamadoplers e sete luvas verdes, aproximadamente 45 mil reais. Chegou a faca. Ela veio bem desgastada, StatTrek. Bem desgastada, StatTrek. Ela vale... Vamos ver aqui. A última vendida foi por 1.237 reais. Aí teve uma vendida aqui por 1.078, outra por... Caralho, aqui o povo detonou, né, velho? Ah, aqui é os lunáticos, velho. Como assim, velho? O maluco vendeu a faca por menos que o valor da encomenda, velho. A encomenda é 863, o maluco vendeu por 820. Normalmente, a encomenda fica 200 reais abaixo. No mínimo. Inspecionar no jogo. E olha a Blood Mzinha vindo aí. Toma-lhe. É, não veio Blood. Mas veio bem douradinha até, né? É uma faca de mil reais. Valeu a pena com toda a certeza do mundo. Veio douradinha. Veio dourado aqui, dourado aqui, dourado aqui. Predominância cinza, né? Predominância cinza. E, mano, sabe o que foi o mais sinistro? Foi que a gente tentou com 25%. Na minha cabeça, eu já pensei, fodeu. Perdi tudo do inscrito, né? Eu já fui logo um de 11% aqui, ó. 30 dólares virou 180. E, mano, a gente chupou o passe dele aqui também. Põe essa caixa aqui, ó. Da hora essa Tech9, viu? Vou até tentar pegar ela pra você, irmão. Puta, ela não tá disponível. Você já tem agente? Deixa eu ver se tu tem agente. Ah, tu já tem agente. Pô, mas seu agente é mó merda, tá? Seu agente é mó merda. Esse daqui é muito mais da hora. Tipo, não é criticando seu agente, não. Mas ele é mó merda. Esse daqui é muito mais da hora, velho. Mangos, ninguém deposita o Mangos, né, velho? Caralho, o da camisinha tá valendo mais de 100 reais, velho? Porra, na moral, vou pegar esse agente aqui pra tu, viu? Esse agente mulique aqui é bem melhor do que aquele ali que você tem, velho. Aquele ali teu é meio merda. Tipo, não é criticando nada do tipo. Aí o que tu tem é bem merda. Vamos lá. Ó, três. Ainda vai virar um agente de CT, porque eu tô achando aqui também o seu de CT bem merda também, velho. Ó o cowboy. Caralho, esse cowboy é diferenciado, viu? Ele anda com bagulho... Peraí, vamos tentar ganhar. Deu certo. Gostei do cowboy, velho. Gostei do cowboy. Agora tu tem o cowboy e o mulique. Diferenciadíssimo, velho. Aí, 50 reais de graça praticamente. Não, 50 não, né? E aí ele ganhou no passe, velho. No passe. Ah, ele tá com 4,30 bônus. Caixa do querido. Caralho, 2 dólares? Deu certo, velho. Caralho, tu tá sortudo, hein? Aí, agora tu pode escolher se tu usa o mulique ou se tu usa o Dario. The professional. Ah, eu achei... Ih, ele já aceitou tudo, ó. Ele já aceitou tudo, ó. Vamos ver como é que é esse agente lá dentro do jogo, velho. Caralho, velho. Que... Ah, que merda. Que da hora, velho. Muito louco esse agente, hein? Porra, olha aqui. Ele tem até um... O hitbox desse boneco aqui deve ser maior que todos. Porra, tu tá ali dando o seu strafe e o pé de pata aparece na frente. Irmão, esse boneco aparece do outro lado do mapa, velho. Não, esse aqui é legal, mulique. É da hora. Vem até com os broches nele, ó. Os broches. Da hora. Valoriza. Ó. Viu com o broche aqui e com o broche aqui, ó. Esse aqui é da hora. Não tem nem como falar que não, né? Eu vou usar o cordola, velho. Que se foda. Como que é o nome dele, Dudu? Homem-Ram. Ai, olha o nome dele. É o Homem-Ram, velho. Eu vou usar o Homem-Ram. Smurfão, pode comprar o Homem-Ram aí. A partir de hoje, o nosso titular de CT é o Homem-Ram. É o Homem-Ram de CT e o da bici de TR, velho. Ó, só recapitulando então, guys. Ganhamos para o TWR a faca. Mais o agente de 13 reais. Mais o Homem-Ram de 20 reais. Caralho, o Homem-Ram é mais caro que o mulique, velho. E também o Darren Sangrento Silencioso. Só que eu vou fazer uma coisa aqui, tá? Eu vou fazer uma coisa aqui. Eu vou comprar quem você realmente deve usar. Smurfão, tá aí, Smurfão? Vamos fazer o comp dos agentes, velho. Eu vou vender esse daí que nós ganhou. Nós vai todo mundo jogar de coronel, velho. Aceita aí, vende esse daqui. Vou comprar o Homem-Ram aqui. É, mano, aqui é um time, velho. A gente usa até o mesmo agente. É o coronel, velho. Tá até subindo o preço, hein, de tanto que os inscritos tá comprando. É o mais top que tá tendo. Então, recapitulando. Compramos aqui o da bici pro inscrito. Ganhamos o Homem-Ram. Ganhamos o mulique. E ganhamos a faquinha. Tudo isso graças ao csgo.net. Cupom sorte. 40% de bônus no seu depósito. O inscrito depositou 100 dólares. Ih, na emoção. Caralho, agora que eu fui parar pra ver, velho. Foram três aprimoramentos bem-sucedidos em sequência. Três grins, velho. Três grins. Esqueça tudo. csgo.net. Cupom sorte. 40% de bônus.